Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem, graças a Deus e espero que vocês também estejam bem. Pessoal, meu nome é José Cícero Alves, do canal Aqui Viver na Roça. Hoje, domingo, já convido a vocês a passar o dia de domingo comigo. Hoje, pessoal, amanheceu chovendo, então não dá pra fazer muita coisa. Mas eu já convido vocês a passar esse domingo aqui comigo. Vou mostrar bastante coisa aqui, só dá uma estiadinha e eu mostro a vocês, beleza? Você que tá chegando pela primeira vez no meu vídeo, curta o vídeo, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá as notificações. Olha aí, pessoal, como amanheceu o dia hoje aqui. Coisa linda, chuva, muita chuva, bastante mesmo. Aí só tem que apreciar essa belezura que Deus dá pra cada um de nós. Então, pessoal, é dar uma estiadinha, eu vou mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Aquele lá é dois pés de couve meu, pés de limão, erva cideira. Lá tá a minha hortinha, gente. Então acompanha o vídeo, gente, acompanha o vídeo até o final que eu vou mostrar bastante coisa aqui pra vocês. É chuva, pessoal, é chuva com força, viu? Coisa linda, hein? Olha lá, olha ali uns pés de machista que eu plantei também. Olha lá, se já nasceu. Olha tanta água, gente, que é isso de cima desse morro. Olha aqui os feijãozinhos de corda. Tá bonito. Aqui no meio também já foi plantado o milho, gente. Não tá nascendo ainda. Não vou subir lá em cima também pra mostrar o inhame também. Tá muito liso. Mas com certeza já tá nascido. Tá com mais de 12 dias. 15 dias, mais ou menos, que foi plantado. E vou olhar aqui os pés de machista que eu plantei. No caso, só milho, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. As torceiras aqui, ó. Plantei um ali. Mas os pintos também. Acabou com tudo, eu plantei pra ali também, ó. Não tô vendo elas. Daqui quando tiver maiorzinho, só é a gente tirar os pezinhos. E plantar em outros locais. Agora eu vou lá na pocica, gente. Vou mostrar os porcos pra vocês. Ontem, ontem a gente abateu um porco. Não fiz um vídeo. Porque eu já fiz dois vídeos aqui, nós abatendo porco. Ó, não fiz. Esse vídeo que eu tô filmando hoje, gente. Com certeza. Hoje não vai... Não vai ser possível colocar. Hoje ele é domingo. Porque faltou internet. E a internet da gente não pode ver chuva. Começar a chover. E dar trovão. Ela cai. E hoje amanheceu trovejando bastante. E ela já foi embora. Aqui é a laranja comum, ó. Pé de goiaba também já acabou a safinha de goiaba. Tem umas no chão aqui ainda. Aqui é a casa do bilo, velho. Já fiz uns vídeos aqui que o bilo, velho. Tá com tempo. E a casa dele. Vou mostrar aqui vocês também, gente. Esse pé de seriguela. Que também já acabou. Tem algumas em cima. Mas ó pro pé como tá no chão, gente. Esse seriguela. Tem umas aqui. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. A linda. Ó lá. Madurinha. E esse ano até que deu tudo sadia, gente. Tudo sadia mesmo. Ó. Bacana, né? Tô indo aqui pra... Pra pocica. Tá aqui essas bananeiras que eu fiz um vídeo também eu roçando ela. Tudo roçadinha. E mais um pé de... Laranja comum. Tô chegando aqui. Ó. Tacho de banana, gente. Madurecendo. Tem uma palminha já madura. Coisa linda, hein? Tô chegando aqui na pocica, gente. Vou mostrar aqui os porcos. Deve tá sujo. Só vem daqui a pouco lavar. Só tem um. Pichão. Vou pôr parede. Esse aí que foi matado ontem. Esse aqui tem outro aqui, ó. E aqui tem três. É. Ó lá. Tão bonitão os porcos também. Pé de jaca ainda tem bastante jaca, gente. Maravilha. Só a clapa de mamão grande. Pia só, pessoal. A chuva agora deu uma estiadinha. Aquelas galinhas. Aquelas galinhas quando a gente tava plantando o inhame. Era a gente plantando e elas lá. Ciscando as covas de inhame. Olha onde elas estão lá. São danadas. As cachoeiras d'água descendo. Então, pessoal. Não tem muito o que mostrar, gente. Não tem como eu sair pra fazer um vídeo diferente pra vocês. A chuva deu uma espiadinha, mas hoje vai ser o dia todo desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.